Cartas de Cristo, curso de mestria, carta 2, quarto módulo. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia-idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. Num impulso, a bordeia, perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar seu filho. Você é médico? Perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher, que se chamava Miriam, afastou-me dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho, entre muitas filhas, e ele culpa Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Tranquilize-se, disse-lhe. Logo verá que seu filho ficará bom. Novamente. Ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente, bem-intencionada e triste, conversando. Pedi a mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. O que este homem achava que poderia fazer se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz? O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei, sabendo e silenciosamente dando graças com todo o coração que o Pai Vida fluiria pelas minhas mãos para dentro de seu corpo. Desta forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo para seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida, quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente — Agradeço. Estou bem melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer. Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. — Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse — Ele está curado. Pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal. Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar o seu amado filho, voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas nas minhas costas, em meus ombros, Enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar, devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam. Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada, com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheios de perguntas a fazermes. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi. E as pessoas murmuraram assombradas. Esta doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus quereria levar meu único filho? Muitas das pessoas que escutaram estas palavras acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós. Como um homem arrancaria um tesouro do outro só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu como fazem os reis humanos que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Esta é a maneira humana de proceder. Uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe a existência e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor e por esta razão eu prefiro falar do pai. Porque eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde. Assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo. Fim do quarto modo. Fim do quarto modo.